Navegar Navegar 24 para ajudar-te o peixe e ficar Ir ao fundo e voltar A minha cana verde navegar Quem conquista sempre rouba Quem cobiça nunca lá Quem opima e tiraniza Naufraga mil vezes bonito eu sei lá Já vou de gregões nos pés Já vou de algemas nas mãos De colar-se no pescoço perdido E achar-te vendido em lindão Eu fui a mercadoria lá na praça de Moçá Quase a fim de Marias Nunes abismos do mar Navegar, navegar A minha cana verde Mergulhar no teu corpo De quatro pares Já-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar A minha cana verde Navegar, navegar Navegar, navegar A minha cana verde Mergulhar no teu corpo De quatro pares Dá-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Oh, minha cana verde A navegar, navegar Já é tempo de batir Adeus, morenas de boa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas, meu amor De Lisboa Antes que chegue a noite Que vem do campo do mundo Tira a vida Tira a vida A sorte de fraco e de forte E de cima e do fundo Trago um cheito bailarino Que apesar de tudo Bailha no meu olhar peregrino Nos abismos do mar Navegar, navegar 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 Vira ao fundo e volta, oh minheta, de vez na pegada, pegada